Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower porque hoje a gente só vai jogar fases roxas, é roxas, acho que é roxas, roxas roxadas, que roxo mais roxo, gente, que roxo mais roxo, é um roxo roxado, um roxo roxado, tudo bom. E, gente, então o desafio é que a gente só pode passar fases roxas, né, em tom de roxo, lilás, roxo, tipo roxo quase azul, enfim, tons de roxo, gente, então já deixa o seu like, pandástico, e vamos aqui na primeira, gente, essa aqui que é a roxa, então eu só vou passar, aí eu já vou mudar para a próxima roxa, então vamos para a próxima roxa. E, bom, gente, a próxima fase aqui, né, que é essa aqui, lilás, né, tipo um roxo, eu acho que é um roxo, né, momento, Natasha viajando nas ideias, é um roxo roxado, um roxo mais roxo que um roxo roxado, tá, é por aqui, gente, vamos lá, então, gente, eu não sei quantas fases tem roxa, mas vamos lá, né, e não se esqueça de se inscrever no canal, ai, meu Deus, tá. Gente, vou jogar sem shift, porque tinha gente dizendo para eu jogar sem shift, então, e porque é mais interessante, né, então vamos jogar sem shift aqui, nossa, estou tão desacostumada a jogar sem shift, e pronto, gente, passei essa aqui, então vamos em busca de outra fase roxa. E, gente, temos aqui mais uma, ai, meu Deus do céu, cheguei a tempo, gente, olha, ai, eu amo essa fase aqui, o roxo dela é tão bonito, gente, tá, calma aí que eu vou cortar a caminha aqui. E, uh, pronto, gente, tá, acho que aqui nessa torre só tem essa, é, só tem essa de roxa, gente, então, vamos lá, passei. Gente, cheguei aqui na próxima, né, que é essa aqui, que é essa aqui, que desaparece as plataformas, tá, deixa eu vir aqui, vamos lá, nossa, tem outra, gente, tem duas repetidas, nossa, vamos passar aqui, então. Ó, aqui, gente, essa fase acho até que de boa, sei lá, tá, aqui e aqui, tem mais alguma roxa? Não, gente, então vamos lá. Gente, chegamos aqui, e essa fase aqui, ela é quase um azul, mas eu, na minha opinião, acho que é um roxo, gente, eu não sei, pra mim é roxo isso aqui, é um roxo, é roxo, gente, tem umas que parecem ser mais azul, mas essa aqui é roxo, eu acho, gente, pra mim é roxo, sempre foi roxo. Ok, gente, essa aqui também é o mesmo roxo, e pra mim isso aqui é roxo, gente, eu não sei, pra vocês isso aqui é roxo? Pra mim é, nossa, esses negócios de que mata aqui tão diferentes, sei lá, ok. Beleza, passei! Gente, a próxima fase aqui é essa aqui, uais, uais, tudo bom? E eu sempre vou por aqui, gente, vou por outro caminho hoje, ai, caí, calma. Vou por outro caminho hoje diferenciado aqui, beleza, gente. Eu não sei, gente, quantas fases tem roxo, mas vamos passando, né, e não tem mais aqui, então bora lá procurar mais, gente. Tô tendo que ficar caçando aqui as fases roxas, porque, né, o desafio é a gente jogar só as fases roxas. Ih, eu encontrei mais uma, ai, meu Deus, quase caí. Gente, esse aqui é um roxo diferente, é um roxo açaí, é um roxo, é um roxinho, gente, não sei, é um roxo meio que misturado com rosa, eu não sei. Mas é roxo, gente, é roxo, foi a parte do roxo isso aqui, eu acho, é roxo uva, roxo uva, tudo bom? Ok, e passei, gente. Ah, tem aquela lá, então vamos pra lá, gente. Cheguei, gente, dê mensagem, tudo bom? Ah, é a mensagem, né, aqui, hello. Tá, esse aqui eu vou no shift, que eu acho mais fácil daí, porque senão é capaz de eu morrer, né? Daí é complicado, tem que botar aqui em cima pra passar, né, gente? Então vamos lá caçar mais fase roxa, comenta a hashtag roxo, roxado aí nos comentários. Gente, chegamos aqui, né, que essa é a outra fase que tem, que é parecida com aquela, só que é diferente. É parecida, só que é diferente, nossa, expliquei super certo, né? Mas tudo bem, gente, tá, vamos aqui. E eu acho que já não tem mais tanta fase roxa, gente, que eu tô com dificuldade, eu sei duas que eu tenho que passar ainda. Então bora lá, gente, passamos aqui, então, mais uma fase roxa, que é um roxo meio morto. Achei mais uma, gente, que é um, esse é um roxo mais escuro, gente, é tipo roxo uva, só que mais escuro. Eu nem lembrava dessa fase, mas vamos passar ela, então, aqui. Uh, essa fase é muito boa de passar, gente. Aqui, e passei, gente! Uhul! Essa aqui é a original, gente, essa aqui é a roxo roxado, gente. Vamos nessa aqui, que é um roxo, que é azul, quase azul, mas é um roxo mais roxo, que é um roxo roxado. Isso aí, gente, vamos lá, então, passar a fase roxo roxado. Quem se lembra aí do vídeo? Uh, tá aqui. E passamos! Uhul, gente! Nossa, que roxo mais roxo, gente! Finalmente achei a que eu queria, gente, que é essa fase aqui do... da escaladinha. Ai, meu Deus, que susto! Pensei que eu já teria que voltar aqui pra cima de novo, né, gente? Porque se eu cair, eu não posso passar em vídeo a da outra cor, porque eu só posso passar no vídeo as roxas. E passamos! Gente, vamos passar essa aqui de novo, porque tem uma ali que é roxa e eu nem lembrava dela. Então, vamos nela, gente. Eu acho... eu acho, não me lembro. Que daí, depois dessa, só falta aquela que é redonda, sabe? Não lembro. Então, vamos passar aqui. Nossa, essa aqui eu gosto dessa, gente. É bem legal essa fase. Então, vamos lá. E comentem se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, assim, tipo, jogando só fases azuis, jogando só fases, sei lá, que cor, arco-íris. Pera, arco-íris já é, né? Então, vamos para mais uma fase. Gente, eu não estou lembrada se eu passei essa, mas vamos passar aqui de novo se eu não passei. Então, vamos lá. Acho que eu não passei não, gente. Nossa, acho que eu não passei essa. Nossa, eu sou muito esquecida, gente. Eu nunca lembro que eu já passei se eu não passei, gente. Mas se eu passei, eu passei de novo. Se eu não passei, passei agora. Gente, aqui é a fase que eu queria muito. Eu sei que eu estou falando, gente, a cada vez que eu chego numa fase, mas tudo bem. Ok, vamos lá aqui nessa. Essa aqui é bem antiga, que eu me lembro. É uma das bem antigas que tem. Gente, gente, de novo, né? Eu tenho também aquela roxa que ela gira, sabe? Que ela é uma rodelinha. Então, vamos de atrás dela também. Gente, estamos mais uma aqui nessa roxa aqui, que é o roxo forte. Gente, e eu lembrei aqui de mais uma que tem. Eu não sei se está aqui não, gente. Tem mais uma que é dos roxos lilás, que também tem, que eu não passei, gente. Então, vamos lá. Eita, será que eu passei? Passei! Vamos lá, gente. Vamos. Chegamos, gente, na fase que eu estava procurando, que é essa aqui, ó. Que ela é do... Sei lá, é tipo, não sei. O que é isso, gente? Mas vamos passar aqui, tá? Aqui, aqui, aqui. Pula, pula, pula. Calma, tem mais roxas aqui nessa fase. Aquela lá, gente. Eu vou lá naquela lá, gente. Espera aí. Tá bom. Cheguei, gente. Cheguei aqui nas rodelinhas. Vamos passar aqui, então. E, gente, eu acho que... Eu não sei qual fase que tem. Tem uma que é roxa também. Vamos passar essa aqui, né, já que estamos aqui. Tem uma que é roxa, que é um roxo uva. Que ela é tipo uma escadinha, sabe, gente? Mas ela é bem sem graça. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like fantástico. Se inscreve no canal, pois estamos rumo a 1 milhão de inscritos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho